Sejam bem-vindos ao canal TOP3! Um dos prazeres da vida, com certeza, é saborear um delicioso chocolate, que pode ser um simples bombom, até chocolates exclusivos e luxuosos disponíveis no mercado. Especialmente para os chocolatras do canal, o TOP3 de hoje falará sobre os chocolates mais caros do mundo. Em terceiro lugar está esse chocolate suíço, considerado uma iguaria perfeita, pois é feito com grãos finos de cacau, açúcar, óleo de coco, manteiga de cacau, leite e baunilha. A sua luxuosidade está na cobertura, que são flocos de ouro comestíveis de 24 quilates, aplicados à mão sobre cada chocolate. Cada caixa custa aproximadamente R$ 2.400. Em segundo lugar, temos esse chocolate produzido nos Estados Unidos. É uma combinação dos mais finos chocolates pretos originários de plantações da Venezuela, Equador e Costa do Marfim. Sendo composto por 75% de cacau, possui uma singularidade, a ausência de qualquer tipo de emulsificante em sua produção. Cada caixa desse chocolate custa cerca de R$ 3.500. Enfim, o nosso primeiro colocado, que também é fabricado nos Estados Unidos, foi eleito o chocolate mais caro do mundo pela revista Forbes. Em seu interior contém uma rara trufa francesa, a mais cara do mundo, e revestida por chocolate 70% cacau, misturado com ganache com óleo de trufa, baunilha e açúcar. Enrolado à mão e polvilhado com pó de cacau. E assim, finalmente finalizado com uma camada de pérolas de açúcar. Quem encomendar esse luxuoso chocolate, terá que esperar cerca de 14 dias até receber o produto. E terá que desembolsar o valor de R$ 12.500 por apenas uma caixa de chocolates. Música 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 Música